O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo e também o segundo maior consumidor da bebida. E o governo quer aproveitar essa paixão do brasileiro para aumentar o turismo. Há muito tempo, o café deixou de ser apenas aquela bebida na mesa dos brasileiros. Com o tempo, ele ganhou nome e selos de qualificação. E o cuidado com os grãos vai da plantação até a hora de servir. E o resultado? Cafés especiais. Hoje o Brasil tem 270 produtos com o selo gourmet. Cerca de 2 milhões e meio de sacas de 60 quilos de cafés especiais são produzidos todos os anos no país. A gente diz, aproximadamente 1 milhão e meio é exportado. Há 25 anos, a Embrapa contribui para o desenvolvimento de toda essa produção. Muitos estão dispostos a pagar cada vez mais pelo café, sabendo que o café foi produzido em determinadas regiões com as condições técnicas, vamos dizer assim, adequadas. A escolha do grão ou da muda, o manejo correto e a origem controlada é que vão garantir aqui na xícara um café de qualidade, com aroma, doçura, acidez, corpo e sabor. Segundo a Embratur, o Brasil tem hoje 3.500 cafeterias que servem cafés especiais. André é dono de uma delas. Hoje em dia, vem muito mais pessoas conhecedores que demandam certas coisas, que ficam conversando. Então, hoje em dia, o nosso barista não é apenas alguém que vai fazer e extrair o café. Ele também é nas relações públicas, porque ele vai ficar apresentando os grãos, explicar quais são as características, de onde vem. E o Ministério do Turismo vem incentivando turistas a conhecerem as rotas de café especial espalhadas. Há roteiros, por exemplo, nos estados do Paraná, Ceará, Minas Gerais e Rondônia. Flávia é produtora de café no Distrito Federal e quer abrir sua fazenda para que as pessoas possam acompanhar todo o processo do plantio à mesa. Nosso objetivo é exatamente esse, sabe? Não só a plantação, como trazer as pessoas para a visitação turística, sim. Fazer a apresentação, visitação, a plantação, para eles verem os pés de café, o consórcio de café, como é que a gente faz. Jane tem interesse de fazer esse turismo. Eu gostaria muito de conhecer mais sobre o café, saber qual café harmoniza com o quê, identificar quais os tipos de café, quais os cafés que a gente tem aqui próximos, né, de Brasília. Então, tem muito interesse, sim.